Olá, no Encena desta semana destacamos o espetáculo Mary não mora mais em Jalci, uma helariante comédia escrita por Eurico Bivar. A peça nos leva a conhecer Horácio, um ator em meio a uma crise artística, prometendo arrancar duas gargalhadas do público com seu talento e charme irresistíveis. E aí, quer saber mais do espetáculo? Então fica com a gente, o Encena começa agora! Nossa equipe conversou com parte do elenco do espetáculo que conta uma história de humor, fazendo referência a um dos prédios residenciais mais icônicos de Fortaleza. A peça está em cartaz no Teatro Chico Anísio, um importante espaço cultural que celebra o humor cearense. Sou Silvio Vieira, ator, diretor. Tenho quase 25 anos de teatro, agora vamos completar esse caminho longo já de teatro. Quero falar sobre a Mary não mora mais em Jalci, é um texto do Eurico Bivar, com o meu elenco Graeco Salles, Marcos Rocha e Alicê Galeto. Oi, eu sou o Eduardo Salles, eu sou ator, comediante e jornalista também. E a gente está em cartaz no Teatro Chico Anísio com esse espetáculo, do qual eu faço parte no elenco, chamado Mary não mora mais em Jalci. É um texto de um autor cearense chamado Eurico Bivar, já não está mais entre nós, já faleceu. E a gente resolveu, nós do Grupo Teatral, resolvemos montar essa peça a partir de uma experiência que nós tivemos ensinando no festival Bivar de Jaskets, também que leva o nome do Bivar. E uma versão um pouquinho menor, mas reduzida em formato de Jaskets mesmo. O resultado foi tão bom, a gente curtiu tanto o trabalho que foi feito em cima desse Jaskets, que a gente resolveu ampliar, adaptar o texto para fazer uma versão maior de um espetáculo teatral mesmo, ao menos de uma hora de duração. E nesse espetáculo eu faço o papel do Getúlio Garcia, o GG, que ele é um diretor do teatro, ele é muito vaidoso, se intitula um diretor do teatro renomado, com muita vaidade. E aí ele é convidado pelo Horácio, um ator transformista que ganha a vida fazendo performances de Mel e Nolan. E ele chama o GG, o Getúlio, para dirigir o que ele considera que vai ser o último espetáculo dele, porque o Horácio, ele está em crise artística, ele está com a autoestima, um pouco abalada, por conta de algumas críticas que ele recebe. E aí ele quer se despedir da Mel em grande estilo, porque ele quer se desligar desse estigma de só se apresentar vestido de montado de Mel e Nolan, e ao invés de tudo ele entra para dirigir o que ele quer que seja o grande espetáculo, para ele se despedir da Mel. Toda vida que você se monta de Mel e Nolan, uma coisa é certa, você sempre arrasa! Ai, GG, já tinha me dito que você adora meus decós, mas eu preciso te contar a razão do meu desastre seu. Eu sei o que a maioria da classe teatral, acham de mim. Complexo de auto-rejeição, Horacinho! Logo você, oh my God! Imagina, GG. Você não sabe o que os bautosos dizem por aí. Dizem que eu sou o rei da Bessiz. O texto chegou para a gente com mais de seis a oito textos do mesmo altura. E aí escolhamos, e aí tinham 21 páginas, eu acho, para a gente fazer 20 minutos, sem trezeira. E aí nós fomos adaptando ele e enxugando para que ele ficasse mais compacto. E é essa proposta que nós estamos levando para o palco, bem moderado, grandes possibilidades de riso. São dois amigos, um ator transformista, que faz amor, e um diretor de teatro, que é um grande diretor de teatro do Ceará, do Médio Ceará, como ele diz. E a gente vem cruzando essas informações sobre o prédio, que é o prédio Gelsi, onde faz a referência ao texto, onde tem algumas histórias e faz algumas referências a algumas pessoas conhecidas do teatro do Ceará. No texto, ela é uma meradora do condomínio. Esse condomínio é cheio de tragédias no centro de Fortaleza. Então ele faz uma pequena referência, e aí tem até uma discussão entre os dois, quando ele começa a falar que por aqui já transitou vários fantasmas. Aí ele vai citando o nome, e aí ela fica louca e diz, para, 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 para de difamar no café. É quase uma palavrinha assim que ela usa, né? E aí tem uma discussão, e aí depois eles voltam para as casas, e aí começam a falar sobre o projeto, que é o projeto da, do, que é a Manu, no caso o Horácio, que é o ator transformista. Que o grande projeto dele é em cima da Manu, onde ele faz há vários anos, ele cria o personagem dela, e ele passa a vida toda em cima desse personagem. E aí chega o momento que ele quer parar, porque ele acredita que ele, como ator, pode fazer um grande trabalho no teatro. Porque as pessoas não levam ele a sério, por ele ser um ator transformista. E ele quer se desnudar da Manu, para começar o lindo trabalho, embarcado teatral, sério. Eu acho que a peça, ali no pano de fundo, ela se refere um pouco à questão da autoestima do ator, de querer subir o seu sonho, de querer, de não se prender a críticas das pessoas, né? E apostar, sobretudo, na sua arte, e no seu jeito de fazer a arte, independente do que vão dizer, do que vão achar. Eu acho que, se a gente parar um pouco para refletir, a peça também é sobre isso. de acreditar no trabalho, de acreditar no seu jeito de fazer a arte. Eu acho que tem muito a ver com essa pegada aí também. São os três atores, o Marcos Rocha, que faz a Manu, e o Black Salles, que faz o diretor, Gegê, e o Alicê Baleto, que faz uma saltante. Que, porém, a Badeiras, ele aparece no momento em que ela faz um pedido, e aí, quando ela toca a campanha, ela vai brilhando, achando que é o pedido que ela fez, e é o assaltante. E aí, tem um monte de confusão em cena, né? Devido à presença do assaltante. E aí, elas conseguem se resolver, e depois de muita briga, e, assim, eu vou falar. Eles estão... em uma certa intimidade. Fiquei bem isso. É um espetáculo cômodo. É o meu primeiro trabalho de direção fora da minha companhia. Eu tenho a minha companhia, e também a companhia de chato lua também, que eu passei 20 anos, que é a minha outra casa. E abriu-se essa porta agora com o Marcos, e é uma coisa que me interessa muito, que é o humor, a comédia, o riso. Que aí, o que eu digo, que eu não sei fazer. Mas estamos aqui pra isso. Aprendendo. Bom, ele é um espetáculo leve. Ele fala... É um texto que foi escrito em 2006, eu acho. Mas ele está muito atual pelas questões sociais. A questão da arte, na atualidade, do teatro, então. Está muito complicado se viver de teatro nessa cidade. E tem a questão também da meiradia, que é a referência ao condomínio, né? E tem um conjunto bem atual de coisas, além do riso e da diversão, lógico, né? E tem também a questão da sexualidade, né? Qual é o ponto alto do espetáculo? Eu acho que o pessoal vai gostar muito, porque é uma comédia, está muito divertida. A gente colocou ali um tempero, né? Eu como comediante também, e redatão, o Alicê Galito também, que é comediante e jornalista também. A gente deu ali um olho pra ficar ainda... Melhorar o que já era um texto muito bom e transformar numa comédia, que com certeza vai ser muito divertida. Tem uns pontos altos, duas coisas que acontecem muito surpresa, que vai colocá-los numa situação de limite, de tentar se livrar daquela situação, né? Um pouco tensa, mas um pouco também tragicômica. O espetáculo vai estar em cartaz no dia 7 e 8 de junho, no Teatro Chico Luiz. Eu quero convidar todo mundo no próximo 7 e 8 de junho, às 20 horas, no Teatro Chico Luiz, ali na Avenida da Universidade. Com certeza você vai se divertir bastante, porque está uma comédia muito engraçada e espero todo mundo lá. o endereço 30 inteira e 15 a meia. Muito obrigado e estamos no aguardo de todos vocês. Muito obrigada. O Encena vai ficando por aqui, mas você pode conferir este e outros programas no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve, tá? E não deixe de prestigiar os artistas cearenses. E não deixe de prestigiar